Rapaziada, começou, começou rapaziada, virou guerra, virou guerra, toma, vai, ai, 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 caramba, nossa, nossa na cara do James, toma, toma. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Hollywood é o seguinte, rapaziada, hoje vocês já viram o que vai acontecer, né, rapaziada, é isso mesmo, uma baita guerra aqui nessa casa de bexigas de água, mano, essas bexiguinhas de água, mano, são incríveis, sabe por que, rapaziada? Elas são especificamente pra fazer guerras de bexiga, rapaziada, olha só como elas vêm, elas vêm tudo assim, ó, pra você encher ela mais rápido e na hora que ela enche, ela mesmo solta e fica amarrada, entendeu? E eu não comprei só dois não, rapaziada, eu comprei, rapaziada, muito, mas muito mesmo, cada uma dessa vem 37 bexigas e olha só o tanto que eu comprei, mano, olha isso aqui. Olá, rapaziada, quero explicar pra vocês como funciona o site da Blaze, o site da Blaze só pode maior de 18 anos, tá bom? Então, você que é de menor, pá, não pode. Mano, é muito massa jogar na Blaze, porque na hora que você começa, você não consegue parar, o dinheiro que você ganha, você pode fazer o que você quiser e cair na sua conta Rapidex, tá bom? Pra você que é novo, você tem um código de boas-vindas, Leo2022, usa esse código, você vai ganhar até mil reais na sua conta e 40 rodadas grátis, tá bom? Então, vem com nós, mano, esse aqui é o site da Blaze que vocês estão vendo aí, rapaziada, e agora eu quero falar do novo jogo da Blaze, chama Limbo. É isso, mano, o Limbo, ele tá entregando demais, tá pagando mais que os outros jogos, porque ele é um jogo que a Blaze quer que as pessoas gostem. E como que as pessoas gostam? Pagando, é isso mesmo, você tem que entrar na lógica do jogo, meu parceiro. Então, vamos jogar Limbo. Aqui na quantia, rapaziada, eu vou colocar mil reais, tá bom? E aqui no multiplicador, 22. Comecei. Subiu? Ah, foi pouco. Vamos aumentar o multiplicador, 25, vai. Subiu? Não. Tá 30. Subiu? Não. Uou! Chama, mano, eu falei que tava pagando, eu ia pagar 393 vezes, mano. Cê tá doido? Eu tô com 36.480 na minha banca. Mano, isso é surreal, velho. É surreal. Cê viu? Cês perceberam que eles tão pagando muito? Que não tem como não gostar do jogo, tá ligado? O bagulho, eu tô com 36 mil na minha banca, rapaziada. E fora o Limbo, ainda tem mais outros jogos. Tem o Dice, o Double, o Mines. O Double, mano, é muito massa que você escolhe a cor que você quer jogar na roleta. Mano, coloca na quantia lá e... jogou. Caiu na sua cor que você escolheu, ganhou, tá ligado? O Crash, basicamente, é um gráfico que vai subindo, vai subindo o multiplicador, vai multiplicando o seu dinheiro. E você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo caixar. Demorou? Você fazendo isso, meu parceiro? Você vai tá ganhando na Blaze, com certeza. Então bora, mano. Já se cadastra agora, se você não for cadastrado, usa meu cupom LEO2022 e vem pra Blaze que só falta você. Marcha! Gente, eu comprei muita, mas muita mesmo, da fazer uma guerra gigantesca com esses, mano, com essas bexigas aqui, tá ligado? Eu vou começar a encher, vou chamar todos os meus amigos e, mano, eles que se preparem, tá ligado? Porque eu vou começar uma guerra aqui em casa. Tá vendo que não tem ninguém, né? Mano, na hora que eles veem isso aqui, mano, eles vão entrar em choque. No acampamento faltou e agora tem. Mano, no acampamento eu comprei isso aqui, vem com defeito. Tomara que isso aqui não veja nada com defeito, porque eu comprei, tipo, quatro, três, vem com defeito. Mano, tomara que isso aqui não dê ruim. Vamos encher tudo isso aqui agora. Ó, vai ser aí. Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vai ter a equipe do lado de lá, que vai ter um balde cheio de bexiga. E a equipe do lado de cá, que vai ter outro balde, né, cheio de bexiga. Tá, mano, vou encher tudo aqui e olha só como que faz pra encher. Mano, é muito louco. Você rosqueia aqui na torneira, tá ligado? Mano, é muito massa pra vocês brincar na sua casa, tá ligado? Pra você passar um final de semana aí com seus primos, com seus amigos. Tipo, é um final de semana diferente com a sua família, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Se tem a mangueira que eu tô torta aqui. Nossa. Aí, ó. Mano, olha o jeito que enche. Você tá com medo de que o balde... O balde vai soltar muito as bexiga. Aí, rapaziada, tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo. Mano, olha o tamanho das bexiga. Ela solta sozinha, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Mano, olha do jeito que elas ficam. Eu fui ver uma torneira em mim. Mano, olha do jeito que elas ficam, mano. Muito, muito massa. Elas ficam tudo fechadinhas assim, ó. Bonitinha. E olha a pressão que isso aqui vai, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa. Mano, ela é muito fininha. Então bateu, estourou e molhou a pessoa inteira, tá ligado? Soltou. Soltou. Aí, agora o cachorro certinho, ó. Ó, foi rentinho. É assim, rapaziada. Cachorro. Mano, olha só do jeito que faz aí. Mano, que louco. Mano, olha essa tecnologia, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Mano, tipo... Cê coloca aqui, elas enchem sozinha e elas vão começar a soltar sozinha. Cês vão ver, ó. Ela escorrega, ó. Ó, ó. Nossa, que legal. Mano, olha que louco. Cê tá doido, rapaziada. Nossa, que legal. Mano do céu. Tô ouvindo sua maldade. É, mandou ter uma guerrinha. Nossa, esses vai funcionar. É. Mano, eu comprei um desses e não funcionou. Agora vai. Mano, tá todo mundo lá. Mano, é o momento perfeito. É? É, todo mundo lá. Não tem nada. Bom, rapaziada. Então é o seguinte. Eu vou enchendo todas essas bexigas aqui agora. Vou preparar tudo porque, mano, eu tô muito ansioso pra essa guerra de bexigas, tá ligado? Mano, cê tá maluco. É agora. O bagulho... Mano, olha como solta. Olha, mano. Ó. Já solta com elástico, tá ligado? Já prende cinco já. Já trava, mano. É muito massa, velho. Mano, que tecnologia. Mano, os caras vão inventar mais no mundo, mano. Cê tá doido. Rapaziada, eu vou mandar essa aqui na cabeça de orientar lá na frente. Ó. Mano, vai ser engraçado. Vai ser muito engraçado. Olha os caras ali na frente. Mano, olha isso. Ó, minha moto, cara. Isso, ela tá molhada. Gente, ó. Eu não vou fazer irritando. Essa... Isso que eu vi... Acabou de secar, mano. Acabou de secar a moto módulo. 20. Aqui os conectores abertos aqui, ó. Não faz isso com a moto da minha namorada. Nossa. Sem querer. Ô, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu tô enchendo várias, várias, várias bexigas. Dessas daí. Mano, molhou pra cacete. Molhou. Mano, veio uma bomba d'água. Ô, Felipe. O que tava trabalhando aqui? Mano, vai ter uma guerra de bexigas lá dentro de casa. Pode ser. Pode ser. Ô, eu tô preparando tudo agora, mano. Tá, mas eu vou tirar meu notebook que eu comprei do... É, melhor? É, não vai estragar. Mano, já já vai ter a grande batalha, rapaziada. Já já. Bom, rapaziada. Todas as bexigas enchidas. E, mano, olha só o tanto de bexiguinha que tem aqui, velho. Mano, que fofinha. Mano, é muito linda, velho. Cê tá doido. Mano, tem muita bexiga. Tem grande. Tem pequena. Tem mais rechunchuda. Tem da verdinha. Mano, olha o tanto, meu parceiro. E agora, rapaziada, vamos levar tudo isso aqui lá pra fora. Porque vai ser uma grande batalha. Vai ser uma verdadeira guerra, tá ligado? Vai ser como se fosse bruxos versus monstros, tá ligado? Tipo, mano, uma coisa tipo... Isso ficou estranho. Isso, tá tudo pronto, rapaziada. Mano, risquei o chão. Chão? O chão. O chão. Fiz que é o chão aqui com... Com gesso. E, mano, quem tá preparado para o Gandhi... O Mike preparado. Mano, os caras já começaram a pegar. Não, mas eu não ligo. Por quê? Por quê? Porque eu já ia brincar mesmo. Agora, o Renato agiu na maldade. Eu vou molhar ele o dia que ele estiver sequinho. Ah, entendi. Entendi. Ele é que se... Você vai pegar surpresa. E eu tenho outra maldade para fazer com ele, que... Que ele sabe o que eu vou fazer. Ó lá. Mano, ó. Quando ele estiver de boa, fala de novo um aí. A hora que ele estiver bem de boa, eu vou mijar nele. Fala de novo um aí. Duvido. Uma vez eu estava no posto, ele mijou no meu pé. Fala um A para você ver que você não leva, não. Tá. Vai. Vai, se coma. Eu não vou nem discutir, porque a hora que ele estiver seco, eu desconto. Nossa, mano. Bora, bora. Vamos começar? Ó, dividiu o campo. Não pode ultrapassar a linha do meio. E o final do campo é a última linha lá, beleza? Caramba, o quê? Eu não vou me carregolhar agora. Tô com seis. Ô, quem que vai brincar? Eu. Eu mesmo. Nossa, boquinha do céu. Nossa, que desviada. Nossa. Nossa, quebrou o óculos. Meu Deus, já virou a guerra. Nossa. Mano do céu. Nossa, mano. Virou a guerra, virou a guerra. Mano, velho do céu. Não estourou, você acredita? Nossa, então eu fiquei com ele, viado. Viado, não estourou. Ele pegou bem a... Nossa, não estourou. Não, pera aí, boquinha. Nossa, o quê? Isso é horrível. Mano, vamos começar aqui a grande batalha, porque, mano, os moleques estão... Nossa. Ó, não tá estourando as mexigas. Você tem que jogar, tem que jogar devagar. Nossa, acertou. Ai. Mano, os caras... Ai. Nossa. Nossa. Mano. Vai, vai. Vai, vai. Eu quero, eu também quero. Mano, vamos começar aqui, porque já tá... Mano, já... É, vamos fazer o time. Vai. No. Mano, eu acho que todo mundo tem que jogar o Mano Renato, só pra ficar ligeiro. Vai. Toma, toma. Nossa. Meu Deus. Não pode jogar na casa dos outros, mano. Na casa dos outros, mano. A casa dos outros. Mano, olha. Nossa, mano. Tá virando guerra. Mano, do céu. Ô, vou guardar essa câmera aqui. E, mano, vamos começar, porque esse bagulho tá louco, rapaziada. Eu falei que isso aqui ia virar guerra, mano. Falei. Rapaziada, começou. Começou, rapaziada. Virou guerra. Virou guerra. Toma. Ô, não pode passar da linha. Não pode passar da linha. Mano, eu tô pegando punição. Oxe, aqui. Sai, você tá passando da linha aqui. Tem uma linha aí, rapaziada. Não pode passar da linha. Vai. Vai. Vamos, time. Mano, eu não levei nenhuma. Toma. Vai, Bruno. Fortinha. Vai. Nossa. Nossa. É, acertei meu time. Foi sem querer. Olha. Nossa. Dá uma bicicleta não aqui, velho. Meu Deus. Desviei. Desviei. Toma, Boquinha. Toma. E, meu Deus do céu. Corre. Corre, nega. Tá, porra. Tomei fogo amigo aqui. Toma, Boquinha. Nossa, acertou. Não, não, não. Ah, trouxa. Mano, tem que ir a Renato. Ah, porra. Nossa. Nossa. Mano, o Felipe. O Felipe jogou o melhor as costas do Renato. Noooow. É nosso time. Mano. Não, tem que acertar o outro time. Vai ser contra o nosso time? Não, não, vai. Não, não, não. Não tô shootiando caralho. Vai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Caramba. Não, 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 não. Ah! 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 Meu Deus! Ah! Ah! Tem dois sacos no banco! Man! Wow! Nossa! Vai, acerta, acerta todo mundo, acerta todo mundo, toma, acertei, boa, nossa, bem na cabeça do James, boa, vai, mano do céu, nossa, 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 na cara do James, toma, toma, medalha é ele. Mano, olha a treta dos caras. Nossa, o James tomou uma na cara ali que eu vou falar, hein. Vai mais perto. Toma, toma. Nossa, escapou da mão. Mano, nós estamos ficando sem munição. Nós estamos ficando sem munição. Acabou. 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 Mano, acabou a munição. Vai, 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 vai. Acabou a munição. Vai, 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 vai. Ai. 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 Quem acertou nas costas. Eu tomei uma cabeça. Mano, acabou a munição. Me rendo. Mano, eu acertei a cara do James aí. E agora? Rendido. Meu Deus. Rendido, rendido. Rendido. Mano. Virou um bombardeio, rapaziada. Oi, os cara tá tendo munição pra trocar ainda. Os cara vai levar. Nossa, levou, Felipim. Nossa. Meu Deus. Rapaziada, foi muito massa, velho. Mano, juro. Que vídeo foda. Olha as costas, velho. Mano. Mano, olha isso. Deixa eu ver. Mano, isso aqui era só pra ter uma brincadeira. Mano, olha isso. Passei de moto. Vermelho. O James tá fazendo a sua cara, mano. Deixa eu ver. Mano, um hard shot, velho. Nossa. Nossa. Se liga. Mas não estourou essa aí, né? Eu não vou fazer essas bichigas não. As outras estourar vai fácil. Mano. Mano, tem um red shot na cabeça. Ele vem dar um bonito. Segundo round. Vai, Léo. Vai comprar mais, Léo. Mano, eu vou comprar mais. Oh. De verdade mesmo? Foi legal, Léo. Que louco, mano. De verdade mesmo? Tem que fazer na nossa casa. Ela tem mais campo. É verdade. Uau, uau. Legal, legal. Mano, que vídeo. Eu acerdei uma na nuca e uma na capela. Ai, 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 ai. Nossa. Por que comigo não fiz nada, mano? Mano, olha só a rua. Como ficou. Mano. Isso aí. Nossa. Agora o Gui... Mano, agora o Gui se ferrou. O Renato acabou de encontrar três bexigas, mano. Renato. Se vinga do Gui, mano. Vem quietinho. Ô, de verdade, mano. Que bagulho louco. Que vídeo massa. Thiago. Você tava com a costela machucada. Você devia ter participado, mano. Não. Nossa. 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 Mano. Mano. Mano, os caras guardam o bichinho da reserva, mano. Guardou. Olha aqui, que até grudou no Gui. Nossa, esse é do pé do Gui, mano. Mano, isso aqui virou uma verdadeira guerra. James, desculpa ter acertado seus olhos. Ah, beijo. Mano, na hora que eu acertei, eu acabei do James é um hotshot. Foda-se que é meu amigo. Eu matei, tá ligado? Eu acertei. Porque a diversão do vídeo é machucar o amigo. Mano, de verdade mesmo. Foi muito massa. Vocês gostaram desse vídeo? Mano, o Gabi está achando bexiga? Olha o tanto, mano. Nossa, ele vai voltar. Ai, ai, ai. Ah, brincadeira. Mano, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Valeu. Ai. Ai. Bora, horrível. Fui. Tchau, tchau.